E o flash aqui como solta E é isso aí galera, é dobro, é triplo E aí galera, beleza, encontrei uma salinha aqui da hora, só médico E vamos brincar um pouquinho aqui de médico, usa as 12 e vamos ver no que vai dar Vamos que vamos pra gameplay E é isso aí, perdendo pra Benelli Benelli é tenso galera, Benelli é uma arma muito Vamos se concentrar E o flash aqui como solta E é isso aí galera, é dobro, é triplo Eu quero dar um Vamos ver aqui se sai um massacre aqui Cara, Benelli é uma arma muito foda Pra quem sabe jogar de Benelli é uma arma da hora Cara, tô travando pra cacete Tô travando muito galera, muito mesmo Tô travando muito Pode ser minha internet, não sei Ixi, foi um triplo da hora galera E é isso aí, usa as 12 É foda É o bicho essa arma E eu tô travando nice aqui E a bagaceira tá feia O pau tá comendo E vamos que vamos Vamos jogar uma granadinha ali Vamos lá galera Vamos, 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 vamos Tá foda aqui Cara, eu tô travando muito mesmo Tô travando pra cacete E é isso aí galera Triplo, dobro aqui É mato É mato É mato E o insano entrou na sala Tomei na cara aqui pro killer E o chão aqui Errei o tiro Tá, bem disputado E a galerinha aí E a galerinha aí Dando uma de lixeiro Pegando as arminhas no chão aí E é isso aí Vamos que vamos Galera, não sei o que é isso Tô travando muito Galera, não sei o que é isso Cara, eu tô achando Cara, eu tô achando que vai De ligar a PC com tudo aqui Viu Porque tá travando pra cacete E a galera jogando flash E a galera jogando flash A galerinha aqui A galerinha aqui apela mesmo Se não fosse esse lagzinho aqui Galera, com certeza Eu estaria jogando bem melhor Esse lag tá muito bom Você vê Praticamente o cara me matou aqui De trás da parede E é isso aí galera Gremizinha Pé aí De boa Só médico na sala Sem que que se enxolade E gravado E vai ser postado Valeu galera E até a próxima E vai ser postado